Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir Nossa cama está vazia Ela sente noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei, peço perdão O meu pobre coração De tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Você ia voltar Para apagar essa dor Que está no meu pé A me machucar Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir Eu não vou conseguir dormir Nossa cama está vazia Ela sente noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei, peço perdão No meu pobre coração E tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse Se você sentisse o que eu sinto agora Você ia voltar Você ia voltar Para apagar essa dor Para apagar essa dor Que está no meu pé A me machucar Para apagar essa dor Com a manhã Com a manutenção Eu não consigo ter